e veja só como tudo tá mudando depois sei que começou a chover as coisas estão mudando já tá dando para ver aí várias bastante coisas verdes aí né e as árvores estão ficando verde novamente e o tempo tá muito bonito é isso aí pessoal seja todos bem-vindos aí vou gravar mais um vídeo aqui que eu tô indo ali nos pés de mangas vou lá chupar umas mangas que tem nos pés ali vou lá chupar as mangas lá e vou aproveitar e vou gravar um vídeo aqui e para quem gosta aí da da roça né e para poder ver aqui a nossa região mais uma vez tá ficando muito bacana pessoal olha só dá para ver muita água aqui já junto nos tanques né já encheu os tanques já e ali parece que tem pessoas ali já apreciando lá é chupando manga lá naquele pé vou até lá e vou mostrar para vocês esse ano o pé de manga rosa não deu quase nada comparando com o ano passado olha só pessoal a gente tá aqui numa fazenda que fica aqui próximo a condado eu vim aqui chupar umas mangas tem bastante manga aqui é madura do lado de lá tem bastante tá aqui os companheiros aqui do lado mas aqui a intenção aqui agora já é outra aqui a gente vai tentar salvar essa vaca ela tá com bezerrinho novo bezerrinho tá ali do outro lado é querendo a mãe e ela por um destino ruim para ela aí ela foi ela foi comer manga ali ó ela foi comer manga ali naquela onde tem aquele monte de raiz e ela ficou enganchada lá aí ela ficou desse jeito não quer levantar a enxurrada vem lá de cima vem de lá quando chove bastante né e foi correndo aqui e foi desgastando aqui e descobriu as raízes do pé da mangueira e eu como ficou e agora a gente vai tentar salvar ela eu e aquele rapaz lá e tem outro que foi buscar agora um tratou lá para a gente poder pegar ela dali eu dei uma manga para ela tá comendo lá pegar ali pô pelo menos para cá nesse essas gramas aqui tem bastante manga pessoal olha só pois é tá comendo aí muitas manga mesmo e o tempo tá bonito hein e maravilha até outra coisa aqui que a gente vai tentar resgatar também aqui tem mais tem mais uma coisa aqui olha só o que tem aqui eu não sei se é uma tartaruga não sei o que que é tá aqui ó eu vou pegar ela aqui eu vou jogar lá naquele tanque que tem ali embaixo jogar não vou colocar ela direitinho lá porque ela poder procurar o destino dela aí né ela tá querendo morder olha essa bocona dela ó ó ela tem que ver a água vai 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 deixa ela aí ela vai ficar ali eu acredito que ela vai ficar muito bem aí e muitas mangas mesmo é bastante e aqui é de graça pessoal aqui é de graça olha ela tem uma pena né desperdiçar tudo isso aqui vou tentar tirar esse aqui tirei o bezerinho de la vacinha ali ele põe lá pé da mãe dele não vai não vai não choveu as coisas mudam olha quantas mangas bezerrinho ali para encontrar com a mãe olha lá a mãe está caída ali agora que achou a mãe olha que beleza olha lá já sentiu já essa mãe ela foi comer manga ali debaixo daquela desse pé de manga está tendo muita manga madura aí ela escorregou ficou enganchada naquelas raízes da manga lá ali embaixo e essa noite ela passou essa noite aí como choveu bastante aqui nessa noite ela tomou toda chuva aí da noite e hoje ela está fraca para levantar aí a gente arrastou ela de lá pôs aqui agora o rapaz está vindo ali com o trator para a gente tentar puxar ela e pôr aqui mais no seco mas se eu fosse dono dela eu dava um jeito de colocar ela em cima de alguma coisa levar lá para o curral deixava lá aí sim aí poderia salvar ela e esse bezerro estava ali procurando a mãe eu fui lá e toquei ele para cá e ele encontrou a mãe aqui está querendo mamar ele estava mamando em outra vaca olha o cheiro olha só ainda está certificando que é a mãe está tentando descobrir se é a mãe mesmo mas pelo jeito acho que já reconheceu pelo cheiro está muito assustado ficou sozinho aí um período ficou muito assustado algodão de seda vou gravar algumas coisas para mostrar aí no vídeo tem bastante um pedaço aqui é só algodão de seda olha o brioso aí tentando salvar a vaca ali olha só que bacana algodão de seda porque é algodão de seda olha só algodão de seda e é de seda mesmo eu solto essas isso aqui ó ó voando lá quer ver que maravilha é o algodão de seda quem conhece isso aqui gente algodão de seda quem conhece aí isso aqui é essa peixe é essa peixe aqui ó olha o pé de cá o cajuzeiro olha só ela não tem caju tem lá não estou vendo um lá tem um lá pequenininho mas tem um lá maduro pelo tamanho dele né pelo tamanho do pé não é nada isso aí mas tem bastante flor aí sei lá daqui a um dia tem bastante muito bonito esse lugar assim é bacana eu posto esse vídeo lá no meu canal lá José Borges se você não for inscrito se inscreva no canal peço a você aí para deixar o like no vídeo dá essa força aí para a gente crescer cada vez mais aí para a gente poder estar postando vídeos com mais frequência né olha que bacana aqui tinha roça de milho aqui quando o tempo que chovia bastante eu lembro a gente já morou naquela casa lá em cima lá tem uma casa lá é a sede hoje da fazenda do rapaz aqui do comandado Noel né a gente já morou lá e aqui o pessoal plantava roça as espigas de milho aqui era grande hein era muito grande terra boa terra de cultura e vou chegar aqui as rolinhas e vou contar um um caso para vocês aí pessoal muito lindo né muito lindo mesmo o tempo está bonito muitas nuvens e agora está assim um solzinho batendo aqui agora mas está fraquinho daqui a pouco vai vir chuva com certeza e a gente vai estar aqui para apreciar mais a natureza né olha só que coisa linda muito bonito mesmo é o norte de minas condado do norte são joão da ponte varzelândia vou estar lá no meu canal José Borges não pode esquecer de se inscrever no canal tá pessoal dá essa força aí deixa o like no vídeo a gente precisa muito de vocês tem bastante pé de manga lá para frente tem mais muito legal olha que céu lindo e o Ron está ali está ali meditando ali no pé da cerca está lá meditando lá no pé da cerca camisa azul da cor do céu ele está querendo furar um jatai ali querendo furar um jatai aí você mata um jatai caramba ele está querendo tirar o mel do jatai está difícil hein broso está difícil olha aí o broso o broso está ali dando a força para tirar para salvar a vaca lá aquela vaca vai salvar a gente vai conseguir salvar aquela vaca vamos pôr ela lá em cima né tirar arrastar no trator é a gente vai tirar da lama a gente não aguentou não tem que ser umas 5 pessoas para arrastar ela lá tem um barranco ainda mas olha lá o trator está vindo lá a gente vai puxar ela com o maior cuidado do mundo para não machucar ela mais do que ela bateu lá nas a nossa puxa cabeça a nossa puxa cabeça foi cá em cima do barranco isso vem com a corda marra no pé e puxa da riba isso ela já passou essa noite lá está meia fraca a gente vai tentar salvar ela aí né ela é mãe o bezerrinho está ali o bezerrinho dela está lá junto com outras vacas lá está aberrando ali querendo a mãe e a gente e a gente vai salvar ela se Deus quiser né a gente é a favor dos animais aí ó salvamento dos animais vejo tantas pessoas salvando animais aí postando vídeo aí eu fico muito emocionado só de ver eu gosto muito aí de ver gostaria que não tivesse né nenhum animal precisando de salvamento mas acontece alguma coisa e graças a Deus que aparece alguém lá pra salvar olha um monte de manga lá pessoal manga bonita olha só o que? filmei filmei contei uma história lá que meu pai deu uma cacetada na minha cabeça lá quando eu era criança né quando eu era criança que céu mais lindo aqui pessoal botei ali pra mostrar novamente a vaca a tartaruga também tá uma tartaruga ali não sei como essa tartaruga veio aparecer aqui e eu vou ver se a tartaruga reagiu ela não tá mais no lugar não ela não tá mais no lugar deixei ela aqui foi embora abrioso foi embora foi embora abrioso ela foi embora? foi aí sim coloquei a tartaruga aqui e ela achou o caminho dela aí salvei se ela ficasse lá era arriscado valeu meus amigos forte abraço fica todos com Deus e até o próximo vídeo aí se Deus quiser foi mais um vídeo aqui pra o canal José Borges espero vocês que vocês continuem lá no canal e aquilo que tá chegando agora pra você que tá chegando agora se inscreva aí pra juntar juntar aí com com o pessoal aí que tá inscrito no canal com nossos amigos beleza pessoal? então Deus abençoe a todos valeu abraço